Fala galera bonita que acompanha o canal, meu nome é Neto Matos e hoje vamos ter um pouco de Wilson Simonal. Roteiro na mão, vamos lá. Wilson Simonal, cujo nome completo era Wilson Simonal de Castro, nascido em 1938 e falecido no ano 2000. Foi um cantor e compositor brasileiro muito popular durante a década de 60 e início da década de 70. Ele nasceu no dia 23 de fevereiro de 1938 no Rio de Janeiro. A carreira musical de Wilson Simonal começou na década de 50, quando ele participou de um concurso de calouros na rádio Guanabara e chamou a atenção por sua voz marcante e carisma no palco. Meu pé, meu pé de jacaranda Uma vez esquindolele Outra vez esquindolala Em 59, ele lançou seu primeiro álbum chamado Wilson Simonal. No início dos anos 60, ele se tornou um dos artistas mais populares do Brasil. Simonal era conhecido por sua versatilidade musical, interpretando diversos estilos como bossa nova, samba, soul e música popular brasileira. Sempre com um toque de modernismo e ritmo. Outra vez esquindolala A nova dimensão do samba, que o projetou ainda mais nacionalmente. Se você gostou de dançar juntinho assim Se lhe agradou ficar bem perto de mim Se eu conseguir fazer você ser bem feliz Doe telefone e peça bis No ano seguinte, Simonal ganhou destaque internacional com a série de shows nos Estados Unidos e Europa. Gentlemen, I am speaking English Miss Sarah Repeat with me Vou deixar cair Vou deixar cair Wonderful The shadow When you are gone When you are gone Will color all my dreams Além do talento musical, Simonal também era conhecido por seu estilo de vida extravagante e caro. Não era um cara que se julgava o rei da rocada preta. Ele era o rei da rocada preta. Ele ostentava carros luxuosos, casas elegantes e frequentava lugares da alta sociedade. O Ronifon tinha uma Mercedes O Juca Chaves tinha um Lamborghini Contact E o Simonal tinha três Mercedes Era demais pro Negão O que enredeu o apelido de rei da pilantragem Essa coisa de dizer que dinheiro não traz felicidade é tudo... Ué, isso é essa do... Eu, você, uma cabana, sabe esse negócio? Não, o pobre é que é feliz, tá tudo cascado. O negócio é... Eu, você, muita grana no bolso, férias, tudo no banco da Suíça, imagina... Férias nas Ilhas Canárias... Sua fama e sucesso cresceram ainda mais. Olá, tudo bem? Você não me conhece, irmão. Deve ter muita gente que vem assim falar com você, assim conhecer, de modo que nem adianta eu dizer o meu nome. Mesmo que eu não costumo falar com gente que eu não conheço. Mas quando eu te digo alguma coisa, eu vou e faço. Entendeu? Posso tomar um gole do seu ícone? Por favor. Entretanto, em meados de 1970, a carreira de Wilson Simonal sofreu um grande abalo. Ele foi acusado de envolvimento com o regime militar brasileiro e de ter feito declarações contra outros artistas. É isso mesmo, eu estou com os homens mesmo, e todo mundo me adora. Passo a mão, ligo para o ministro do exército. Mentira! Entendeu? Bravata, folga, né? Digo, eu dou uma cana nesse malandro aí. Vejo ele falando, todo mundo. Vê. O que não tem nada a ver com a verdade. Não sei como foi, espalhou-se aí uma história de que ele havia dedado, de que ele, pelo fato de acharem que ele trabalhava para o DOPS, que ele estava entregando os parceiros de profissão. Ele seria um informante do DOPS. Quer dizer, numa ditadura truculenta, onde as pessoas estavam morrendo sob tortura, não entregavam os... A delação era o pior crime. Essas alegações prejudicaram sua imagem e popularidade, levando ao declínio em sua carreira. Ele foi, apareceu no Opinião, no Teatro Opinião, nas rodas de samba que tinha as segundas-feiras lá. E foi uma vaia, foi uma vaia daquelas arrasadoras, uma vaia que me assustou, porque eu tinha visto a apresentação dele no Maracanãzinho. E eu falei, meu Deus, que contraste. Passei a ser olhado com atenção, e fui agradecer pela opinião. Então senti que o broto estava toda mudada, parecia até que estava apaixonada. Então eu fui charminho e acrescentei, só vinha que saber como eu fiquei. E aquele olhar do broto me confirmou, se estia azul, se estia azul, minha sorte então mudou. Nos anos seguintes, Simonal sentiu problemas financeiros e problemas pessoais. Ele tentou fazer alguns retornos em sua carreira, mas sem alcançar o mesmo sucesso de outrora. Se eu parasse seis meses, o público me esquecia. O Wilson Simonal faleceu no dia 25 de junho de 2000, no Rio de Janeiro, com 62 anos. Vítima de complicação após um procedimento cirúrgico. Apesar dos discutidos que marcaram sua vida, ele é lembrado como um dos grandes cantores da música brasileira. E deixou um legado significativo para a cultura do país. Esse foi um pouco de Wilson Simonal. Meu nome é Neto Matos e o que eu desejo a todos nós é boa música sempre. Um forte abraço e até a próxima. Digo mais uma vez, desafio o presidente da república, desafio o ministro da justiça, desafio a qualquer autoridade competente que existir nesse país que prove se algum dia eu tive alguma ligação com o órgão de segurança nacional no sentido de prejudicar alguém.